E é só a menstruação terminar que poucos dias depois começa aquela dorzinha aqui no pé da barriga, fininha, que pode ser empontada ou tipo cólica, mas de um lado ou de outro, e que costuma ser acompanhada de uma secreção tipo uma clara de ovo, megosmenta, saindo de dentro da vagina. Essa situação te parece familiar? Doutora Mariana Maldonado aqui falando pra vocês. E se você ainda não ativou a sua notificação, tá esperando o quê? Termina esse vídeo, vai lá, ativa seu sininho pra você ficar por dentro das minhas novidades por aqui. E quem ainda não passou por essa situação? Eu aposto que se você aí menstrua normalmente, naturalmente, todos os meses e de forma regular, já experimentou essa sensação pelo menos uma vez, ou acontece todo santo mês. Eu falo da dor da ovulação, meninas. A dor do meio do ciclo. Pros íntimos, a dor do meio. Eu vou explicar pra você, porque eu sei que você quer saber. Então vamos lá. Todo mês depois da menstruação, alguns dias depois, o corpo se prepara para amadurecer um novo óvulo, que será a bola da vez para a mulher conseguir engravidar se ela quiser. Mas para que isso aconteça, esse óvulo precisa crescer e amadurecer dentro da sua casa. Um folículo, que é um tipo de cisto desenvolvido no ovário. Bom, quando esse óvulo está no ponto madurinho e já crescido, esse folículo se rompe, e isso acontece mais ou menos no meio do ciclo menstrual, esse folículo se rompe, expulsa o óvulo maduro, que é então captado pela trompa, para aí poder encontrar o espermatozoide e ser fecundado por ele. Pareceu confuso? Então eu vou esclarecer, vou botar aqui uma fotinho, quer ver? Produção, bota pra mim, por favor, aí a foto do que eu estou falando deste momento, da ovulação, para a mulherada entender o que eu estou falando agora. Põe aí. Tá vendo? Tá aí a fotinho. Esse é o momento. E ovulação é exatamente este momento. É o momento em que esse folículo se rompe para expulsar o óvulo maduro. E às vezes essa dor pode ser tão forte, tão aguda, que a mulher mal consegue colocar o pé no chão. É, é isso mesmo. A boa notícia é que como esse processo acontece só uma vez ao mês e é relativamente rápido, essa dor também passa rápido. 24 horas, 48, no máximo é o tempo para ela ir embora. Dependendo do nível da dor, a mulher vai precisar tomar um remedinho para poder aliviar um pouco, né? Mas como é que você pode saber se a dor que você sente é de ovulação? Bom, existem alguns outros sinais do seu corpo que você pode perceber para ver se coincide. Por exemplo, junto com esta dor, também costuma acontecer um aumento do volume da sua secreção, da secreção vaginal, que mesmo normal, aumenta o volume, fica mais fluida, a mulher fica mais úmida. E quando passa, às vezes, o papel, por exemplo, esse papel higiênico, na hora de se limpar, ela sente que a secreção está como se fosse uma clara de ovo, mais gosmenta, fluida. É isso aí, pode até ter umas raiazinhas de sangue. Pronto, coincidiu, esse é o momento que você está sim ovulando. Mas atenção, nem toda dor do meio do ciclo é sinal de ovulação e você precisa estar atenta a esses sinais para procurar o ginecologista o quanto antes isso acontecer. Se a dor for forte demais que você não possa suportar, se nenhum remédio resolve essa dor que você está sentindo, se você tem febre ou se isso é acompanhado de uma mudança na cor do seu corrimento. Então, minhas amigas, qual é a minha sugestão? Converse sempre com o seu ginecologista. Ele é a melhor pessoa para te orientar no que você precisa saber e conhecer para reconhecer o que é normal e o que não é no seu corpo. Fica a dica. E se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha, dá seu like. Aproveita e espalha para todas as suas amigas. Marca elas nesse vídeo aqui para vocês poderem me ajudar a ajudar quem precisa.